Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, seguinte Eu estava indo atrás de algumas lendas novas que foi me passado e eu estava passando aqui nessa rua aqui, galera E eu avistei essa casa aqui, mano, eu estava vindo de lá e eu avistei E ó, o jeito que eu vi que a casa está, mano, eu acredito que essa casa está abandonada Eu vou tentar entrar lá dentro para poder verificar, ver se ela realmente está abandonada Como que é a casa, né, porque eu não sei, tem um portão aqui, ó, mas ele está aberto E eu já bati palmas, já chamei, ninguém saiu para fora, então eu vou entrar Só que eu vou entrar filmando para mostrar tudo para vocês Como vocês sabem que eu gosto de aventura, vou em locais abandonados, assombrados Aqui, cara, não é diferente, aqui é abandonado e eu vou entrar lá dentro Só não sei se tem alguma história ou por que é abandonado, se realmente é abandonado Mas deixa muito like, se inscreve no canal E seguinte, pessoal, eu estou com medo de ter o lugar ser abandonado e usuários de droga estão ficando no local Por quê? Olha aqui, é muito pinchado, velho, está tudo pinchado, mano Ó, não tem janela, tá ligado? Não tem janela, não tem janela Aqui tem um pano, ó, a coberta Então, não mora a gente, né? Só que é o seguinte que eu estava vendo aqui também, galera Na frente dessa casa, fica uma selva, certo? E ó Tem um buraco aqui, mano Um buraco aí, ó Então, eu não sei se estão usando essa casa para fazer coisa errada ali É, ponto de droga, essas coisas Então, eu vou ter que tomar muito cuidado, galera Eu vou entrar em silêncio para ver se não tem ninguém E vocês vão entrar junto comigo Opa Cara do céu, que susto, mano Fez um barulho ali Então, vocês vão entrar junto comigo Bora lá, galera Bom, galera Vamos entrar aí dentro Está aberto aqui, ó Olha isso, mano Nós deixo aqui Eu não sei se tem gente aí dentro Tem que tomar cuidado Se tiver gente aí, fui, ó Na cabeça Você ok? Ok Eu não sei se tem gente aí 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 Não sei se tem gente aí, pessoal Eu não sei se tem gente aí 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 Galera, estou com medo de aparecer alguém aqui, mano Sem pressa, já Eu não sei o que aconteceu com essa casa, ela está abandonada, mas eu acredito que invadiram o local Mano, vocês querem ver uma cena forte? Uma cena que vai impressionar vocês, mano Eu vi isso, o bagulho eu não vou ver sozinho não, vocês vão ver junto comigo, velho, isso é louco Olha que merda é essa Ah, que nojo, velho Hinos de louvor Tô com medo de aparecer alguém aqui, velho Tem gente vindo ficar aqui no meu local Cara do céu Tô falando baixo porque eu tô com medo, velho E aqui na frente, galera Como vocês viram, é uma floresta, tem um buraco, velho Não sei se eles se escondem ali, quem tá ficando aqui no local O que acontece Mano, ó Bati Você que eu estou se escondem ali, vem você Vem complicado Você não tem qualquer lugar Bem complicado De novo De novo Semper De novo Tupico Atipico Vamos lá. Olha, essa é a Vela. Eu quero ver ela aí, ó. É, galera. Acho que eu vou sair fora daqui antes que chegue alguém. Vamos dar uma olhada nesse cartão aqui. É, tem um nome aqui, ó. Eu vou mostrar um link. É Rafael. Esse bagulho aqui não tem a mão, não, velho. Vamos sair fora daqui, galera. Antes que chegue alguém aqui e acaba dando merda. E... Tem que sair na mão daí. Vamos sair fora, galera. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti